Crises diversas, crise econômica, crise política. Em alguns momentos nós verificamos também crises institucionais, onde um poder estava se sobrepondo ao outro. No Estado Democrático e Direito, nenhum dos poderes pode ser mais forte ou se sobrepor ao outro poder. Quando isso acontece, a democracia sofre e as experiências que nós tivemos quando a democracia sofre agressões, elas foram experiências muito ruins. Mesmo nesse ambiente de extrema crise, o Maranhão se diferencia. Hoje nós conseguimos manter uma relação respeitosa com o poder judiciário, com o poder executivo, cada um triando, cumprindo com as suas obrigações e suas prerrogativas constitucionais, mantendo a sua independência, mas essa harmonia que é boa para a sociedade, e a boa para os maranhenses, ela tem ocorrido e é meu desejo e trabalharei para que continue assim, essa relação de tranquilidade, porque quem ganha com isso é a sociedade de quem nós somos todos, legislativo, executivo e judiciário servidores. Presidente Odelino, o senhor já viu assumindo várias vezes o comando da Assembleia da Bíblia, nesse período aí de eternidade, o já saudoso o presidente Humberto Coutinho. Obviamente conhece a sua estrutura, sabe, exatamente como está caminhando o rumo da casa. Eu quero saber do senhor, o que é que o senhor espera dos outros 40 mil deputados, dos seus pares, que praticamente nesse período houve uma unidade de domingo, Humberto Coutinho? Sobretudo, paciência, compreensão, a solidariedade de sempre, que tive de todos os colegas. Acho que essas três palavras definem bem o que eu espero dos 41 deputados, porque com toda humildade tenho a convicção de que é impossível fazer um trabalho como fez o presidente Humberto. O blogueiro Neto Ferreira, eu pediria que quem quisesse falar, levantasse a mão, porque a gente leva o microfone e fica registrado para as câmeras e tal, ok? E que mantivesse a inscrição. Neto? Eu entendi que você pediu para falar. Bom dia, presidente Otalino, deputado Glaubert. Diretor Glaubert, deputado Cabo Campos. Bom, o nosso amigo ali já fez uma observação interessante que o Otalino já vinha, já assumindo a Assembleia, a presidência, não uma, duas ou quatro, cinco vezes. Então, eu queria saber se essa mesma unanimidade dos deputados que fizeram aprovar recentemente, onde não teria mais a possibilidade, digamos que, de ter uma eleição e se algo natural, devido ao falecimento ou então à ausência do ex-presidente Humberto, se esse mesmo grupo de deputados, eles, digamos que vão caminhar junto com você nessa... Alô? Se eles vão caminhar não só com você nessa questão da presidência, mas com o, digamos, com o governador Flávio Dino? Neto, são coisas diferentes. Internamente aqui, essa questão da alteração do regimento, é uma coisa construída de forma humana. Tanto deputados governistas, como deputados de oposição, concordaram que era melhor para a casa que nós, num momento como este, não estivéssemos em uma sucessão, até em respeito à memória do presidente Humberto. Então, esse entendimento interno diz respeito exclusivamente à eleição, às coisas da, aliás, às coisas da Assembleia. Lá fora, na política eleitoral, na política partidária, cada um tem o seu caminho e que cada um seguirá o seu mundo. Aqui na casa, é público, no autódromo, nós temos uma ampla maioria do perniste, mas os entendimentos internos são entendimentos internos. No campo da política eleitoral, cada um segue o caminho que a sua consciência indica. Mais algum companheiro? Presidente. Não, não. Já que não há mais perguntas dos colegas jornalistas, eu quero rapidamente finalizar aqui essa coletiva dizendo que estou sempre à disposição, vocês todos já me conhecem, convivem comigo, independente de momentos de coletiva, um momento mais formal como hoje. quando quiserem, quando quiserem alguma informação, como já muitos o fazem, podem me acionar, se eu souber a resposta, eu certamente darei. Se eu não tiver a resposta, eu direi a vocês, não tenho resposta, ou não sei a resposta ainda, vou procurar me informar melhor. obrigado pela vida de vocês. Eu só queria, senhor, analisar rapidamente para nós aqui, essa situação atual do Maranhão, a primeira vez na história do Maranhão, no Brasil, que tem o governador do Partido Comunista, do PCdoB, e o presidente do governo legislativo, do mesmo partido. Boas, eu ouviu até ali, na sua coluna, esse comentário sobre esse momento histórico para nós. E aí eu falo, enquanto militante do Partido Comunista do Brasil, como dirigente do partido, é razão de muita satisfação estar presente no parlamento. Mas hoje, com a chegada do deputado Fernando Fultado, nós somos sete deputados do PCdoB, governador do Estado de Conhecimento de Todos, que é um quadro do PCdoB, isso não estava na programação. O que aconteceu, deu a assumir a presidência, em razão do falecimento do presidente Huberto. Mas, independente de nossas posições partidárias, e a minha posição política, vocês todos sabem que ela é muito clara, ninguém aqui tem dúvida da minha posição, eu sempre tive lado na política, assim como o governador Fábio Gino. Mas, nós presidimos poderes, e esses poderes, eles não têm uma cor partidária. Eles têm várias cores partidárias. Aqui estão representados comunistas, socialistas, liberais, democratas, cristãos, estão, enfim, sociais, democratas. Aqui estão todas as caras da política. E isso, trabalhistas cristãos, como o deputado Tauca Sérgio, que acabou de chegar ali, como o deputado Edivaldo, aqui, e isso é bom, a essência do parlamento é isso, a diversidade, a diferença de opiniões e a diferença de cores partidárias. Da mesma forma que o governador Fábio Gino é governador de todos os maranhenses. Lá no seu gabinete, é possível olhar a imagem do jornalista seu, Rabu Poterino, Dona Costa, e te manda. Dona Alves. Isso. E, com satisfação que nós, da empresa, pudemos, pela primeira vez, já que o Bosta está falando, também, participar dessa reunião do deputado. E agora, na parte, está se formando, de uma forma decente. Nós espero que nós pudemos contar, com o momento das forças transitivas, jogueiros, rádio, jornalistas, jornalistas, da sua questão, e você é jornalista. César, eu acho que os jornalistas, os colegas jornalistas, os jogueiros, os rádio, os rádio, os rádio, os rádio, os rádio já são muito bem aceitos, tratados aqui na Assembleia. Todos têm ampla liberdade para transitar na Assembleia. A gente, constantemente, ao final das sessões, fica ali conversando, naquele momento ali. Tenho certeza que é um momento rico para o jornalista, porque ele consegue obter mais informações, além daquilo que é dito na tribuna, e que está publicado nos diários. Eu sou jornalista de profissão, filho, neto de jornalista. Sei o quanto é importante. Mesmo que a categoria, isso não é uma coisa da Assembleia, é, infelizmente, uma situação histórica, que não seja tratada com o valor que tem, afinal de contas, é o jornalista que faz com que as notícias, cheguem às casas de todos nós. Mas, aqui, o ambiente é continuar, e quanto mais livres e à vontade estiver a imprensa, melhor. Eu acho que a imprensa livre, responsável, respeitosa, ela é fundamental para a democracia, e para que a sociedade conheça o que está acontecendo no parlamento. Conheça, goste e não goste. Porque também não gostar faz parte, criticar, até para que no momento fundamental, que é em outubro deste ano, a sociedade faça o seu juízo. O momento que a sociedade tem para fazer o juízo, os seus representantes, é nas eleições. Eu já disse isso, inclusive, na tribuna, quando me posicionei contra o afastamento da ex-presidente Dilma, um assunto, inclusive, polêmico, mas eu disse e repito, a não ser por crimes de responsabilidade, não se caça político ou de popularidade, se caça na urna, no voto. Presidente, a gente encerrou uma vez, mas reabriu-se o que é o que eu estou pedindo. Eu pediria que quem quisesse falar, se inscrever, para que a gente fique encerrando sucessivamente. Vamos ouvir sua pergunta, do que é a gente. Presidente, todos nós sabemos da harmonia que tinha o presidente Humberto Coutinho com os deputados da oposição. O senhor manter essa mesma harmonia com os deputados da oposição? Essa harmonia já existe. Uma relação, nós temos uma relação muito respeitosa. Basta observar a representação da mesa diretora. O nosso, lá na mesa diretora, tem deputados dos mais diversos campos políticos. A maioria é governista, porque a mesa diretora é o retrato da composição da Assembleia. Nós temos a atual composição, que eu passo a ser o presidente, o primeiro vice, o deputado Fábio Maceiro, que é do PDT, é governista. O segundo vice, o deputado Josemar de Maranhãozinho, que também compõe a base do governo. O terceiro vice, o deputado Adriano Sarney, que faz a oposição ao atual governo. O quarto vice está em aberto. O primeiro secretário, o deputado Ricardo Rios, que é da base do governo. O segundo, o deputado Sten, que também é da base do governo. O terceiro, o deputado Zé Inácio, que também é da base do governo. O quarto secretário, a deputada Nina Mello, que é do PMDB, e é oposicionista. Então, a gente procura manter essa proporcionalidade. A relação respeitosa, que já existia, e aí é importante essa pergunta, porque quando eu conversei, quando eu conversava com os deputados, inclusive com a oposição, sobre esse momento aí em que estamos passando e que não gostaríamos de passar, o que eles me disseram foi isso, que não tinham nada demais a pedir, apenas que eu mantivesse a postura que eu mesmo já tinha antes, de ser respeitoso, compreender os espaços de cada um e respeitar os espaços da oposição. Enfatizo que a oposição é fundamental. Eu, em muitos momentos, independente de presidir a Assembleia, eu tenho minhas opiniões políticas muito claras, definidas, e muito menos discordo do que diz a oposição. Mas esse embate aqui é necessário, inclusive, para que o próprio... É bom para o governo, é bom para a Assembleia e é essencial para o Maranhão esse debate de ideias aqui dentro da Assembleia. Amigos, obrigado por virem, foi muito boa a nossa coletiva, e fico à disposição de todos.